Muito boa noite pessoal, hoje dia 9 de outubro, estamos começando mais o Melhor do Mundo X, sempre um bate papo semanal, hoje episódio 47, 47 me disse que a gente está chegando em quase um ano, porque o ano tem 52 semanas, é por aí né, então significa, tirando as férias que a gente já deve ter aqui no meio, já tem um ano de programa, o que é muito legal, sempre um bate papo muito inteligente, hoje o desafio vai ser enorme, para quem acompanhou o bastidor aqui agora há pouco já viu que os nossos convidados aqui, hoje vai ser difícil segurar esses dois que estão aqui comigo né, e eu já quero trazê-los para cá, porque a gente tem muito o que conversar, eu estou com o Irade aqui no estúdio, prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Maurício, Irassema. Bom te ver de novo depois do TEDx Laçador. Pois é, foi um evento muito legal, muito interessante, está lá no sul. Foi uma experiência legal né, acolhido pela família da Ana e todo mundo, aquele lugar maravilhoso, inspirador. Na quinta da instância. Na quinta da instância. Na quinta da instância. Foi um evento... Muito legal. Deixou saudades aqui, eu sei que ela vai repetir em algum momento. E a gente está também a distância com o Bernardo, que está aqui conosco. Tá bom Bernardo? Buenas tardes allá, buenas noches allá, buenas tardes aqui. E graças por la invitación de Cartes en esta conversación. Espero falar muito devagar, porque voy a falar en español. Olha, e eu vou falar em português. Foi o que nós... No problem, no tengo ningún problema con el portugués. No falo bien portugués, por eso prefiero hablar en español, pero entiendo muy bien el portugués. Você sabe, Bernardo, que semana passada nós fizemos um episódio, um webcast aqui. Eu estava comentando com você, entrevistando o diretor do filme A Educação Proibida, que é um argentino. E nós tentamos fazer isso em espanhol. E eu fui proibido de falar espanhol, porque a audiência não gostou. Você estava assassinando a língua hispânica. Estou ensinando todos, viu? Olha, é um prazer poder mediar essa conversa de vocês dois. E eu gostaria de começar essa conversa colocando uma questão que talvez venha à minha cabeça todo dia quando eu vou dormir, e principalmente depois de fazer alguns programas aqui, onde a gente estabelece diálogos sobre o que está acontecendo no mundo hoje, de uma forma geral. legal. A minha percepção, quando eu vou dormir, na maioria das noites, é de que existem pessoas fantásticas no mundo trabalhando para o mundo ficar cada vez mais interessante, evoluir, as pessoas evoluírem pensando em algo mais social, pensando em algo mais humano. mas imediatamente vem um pensamento que é quase uma constatação da realidade, de que o mundo está piorando a passos largos. Violência cada vez maior, problemas sociais cada vez maiores e soluções muito lentas para endereçarem as questões que a gente está vendo no dia a dia. Eu queria começar estimulando, a partir dessa minha percepção, qual é o cenário que vocês veem na sociedade hoje, no dia a dia que vocês têm vivido. Eu vou jogar para o Bernardo primeiro. Eu acho que para mim o mundo está melhor hoje que antes. O que acontece é que agora temos mais informação de as transações que tem o mundo. Não é que tenha mais corrupção, há mais informação pública. Não é que tenha... Bom, acho que há mais pobreza, mas temos mais visão da pobreza. Estamos tendo uma compreensão muito mais profunda dos fenômenos humanos, precisamente por o grande favor que estão fazendo as comunicadores, os comunicadores, os periodistas. estão jogando um papel muito importante, porque a investigação periodística, o análise dos expertos, tem muitos mais canais para chegar à gente em sua vida cotidiana. E ao mesmo tempo vemos também mais bondade por a mesma razão. Porque temos mais informação de as coisas, por exemplo, os concursos que fazem sobre heroísmo, sobre pessoas que comprometem sua vida em atender a heridos, enfermos, pobres, etc. O problema que temos para mim é que, que é um pouco o que eu sempre digo, é que os paradigmas com que chegamos até cá já cumpliram seu trabalho. Hemos chegado a cá, digamos, com a época industrial, com a época das comunicações, mas, sobre todo, com o paradigma da acumulação, o poder e o êxito. Esse paradigma nos ha producido muitas coisas das que criticamos, mas também nos ha producido muitos bienes. Mais saúde, mais informação, mais educação, aunque parece que há mais possibilidades de trabalhar que na época do siglo XVI ou XVII, etc. Então, o que acho que todos estamos trabalhando, muitas pessoas com o mesmo propósito, é como dar um novo significado e uma nova interpretação ao conjunto, não de contradicções, mas de paradojas que estamos vivendo. O interesse do que trabalhamos na reunião do Rio Más 20 com Iradi e Copes, e com toda a gente de Avina e de Antonio Nariño, Roberto Mariño e com Escol, com Ashoka, é discutir qual é o paradigma que segue para poder ordenar esta realidade, porque não podemos resolver o problema com as mesmas categorias, ideias e conceitos com que chegamos até cá. Temos que buscar um elemento superior. Sempre que as sociedades mudam, encontram um elemento superior. É indudable que já há uns 30 anos para cá. O que em uma parte chamamos empatia, em outra parte chamamos cuidado, é o novo paradigma de comunicación e articulación da sociedade. Cada vez vemos mais que a guerra é estúpida, que não é possível fazer um jogo, ganhar, perder, sem que todos perdamos, que a pobreza, que o hambre não tem sentido. Cada vez falamos mais de inclusão, cada vez falamos mais de participação. Então, as nossas categorias estão se transformando em conjunto em todas as partes do mundo. E, por isso, insistir em conversar com o que vocês estão fazendo é tão importante. Como é que você vê essa colocação agora? Eu espero que a gente saia... Você trabalha, tem estado diretamente ligado às questões de direitos humanos. É, a minha área é de direitos humanos e a busca da inserção do tema dentro do nosso cotidiano. E nós entendemos o que significa a gente viver direitos humanos. Mas que dialoga profundamente com isso que o Bernardo está levantando. E a minha expectativa é que a gente saia hoje desse programa... Não que a gente consiga dormir bem. Eu acho que a gente vai continuar dormindo um pouco mal. Mas a gente vai acordar amanhã com algumas ideias... Essa é a minha tentativa nessa participação de hoje aqui. Com algumas ideias práticas do que eu posso fazer para que isso não continue sendo como está. Para que eu não perca a minha certeza de que o projeto de humanidade é um projeto válido. E esse projeto não vai sucumbir. Agora, nós podemos chegar a uma realização de um projeto de humanidade através de uma vontade coletiva, onde nós possamos todos sentar e reavaliar, como o Bernardo está dizendo, qual foi a nossa caminhada até agora e o que foi que nós quisemos alcançar. Ou nós vamos passar por horrores inimagináveis. Essa opção cabe à humanidade. Entre os horrores inimagináveis, deixar essa coisa louca cada vez crescer mais e tudo aquilo que nós abominamos se tornar parte do cotidiano. Ou nós sentarmos e decidimos que algo pode e deve ser feito. Muito bem. Agora, o que é o exitoso no projeto de humanidade? É que hoje nós temos no nosso alcance instrumentos como jamais tivemos na história humana. De podermos realmente transformar determinadas relações. De podermos rever determinados conceitos. E eu lançaria aqui só uma sementinha para a gente começar a pensar um pouco sobre isso. Qual o papel de cada um de nós nesse processo de transformação humana que pode começar com crianças e adolescentes, por exemplo. Nós nunca os colocamos dentro da equação. Qual é o papel das crianças? Faça dos seus 5 aos 10 anos, dos adolescentes de 11 a 15 anos, em transformar as relações que hoje nós vivemos. E como é que nós podemos investir nesse segmento da humanidade para que essas transformações aconteçam? Aí entra toda a questão da educação, entra toda a questão de como nós valorizamos esses indivíduos que os consideramos como crianças incapazes ou como adolescentes, aqui no Brasil a gente chama de aborrecente. O sujeito está passando por uma fase hormonal tão complexa que nem adianta querer contá-lo como elemento transformador da sociedade. Mas eu acho que a gente tem certos elementos interessantes a trabalhar. Agora, eu tinha prometido para mim mesmo, quando eu soube que vocês dois iam estar aqui, que eu não iria entrar na questão educacional, que eu não iria. Mas eu não tenho como não entrar, porque você, de novo, relembrou na preliminar aqui também da nossa conversa, o Bernardo colocou, enfim, ele sempre toca nesse tema. Mas aí eu venho com a impressão também de que, bom, as nossas crianças são chave para isso. O Bernardo fala sobre cuidado como um novo paradigma para resolver várias questões que a gente tem, mas as crianças não têm aula de cuidado. Elas não aprendem a aula de relações humanas. Elas vêm, ao longo do processo de formação, num processo de deformação, de confinamento, de racionalização das coisas. Como é que a gente equaciona esse contexto? Essa pergunta é fácil, por menos, de plantear a alternativa. Mas primeiro, uma coisa que dizia Iradi, esta discussão sobre cuidado não seria possível hoje, se no século passado não se tivesse construído o que poderíamos chamar o paradigma de humanidade. O grande aporte do siglo XX ao siglo XXI não é a tecnologia. O grande aporte do siglo XX ao siglo XXI é o projeto de humanidade, o projeto de dignidade humana. A partir de... que foi construído praticamente de uma maneira explícita entre 1948 e 1974. A Carta dos Direitos Fundamentais do 10 de dezembro de 1948 tem um significado que geralmente não é muito visível. E é que... como eu digo? O ser humano faz muitas cartas para controlar o seu peor inimigo que é a barbaridade. O grande inimigo que todos temos é a barbaridade. Todos somos capazes de matar. Quando um está dizendo isto em uma conferência, muitas pessoas se exaltam. E um sempre põe o exemplo, se você vai com seu filho por a rua e alguém trata de secuestrar ou fazerle daño, você é capaz de matar? Todo mundo contesta sim. Isso quer dizer que a barbaridade sempre a temos aí. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 60 milhões de mortos, então, as nacionais dizem que temos que buscar alguma pauta de autocontrole. E se formula a Carta dos Direitos Fundamentais. Depois se formula os Direitos Políticos, os Direitos Econômicos, Sociales e Culturales, os Direitos Ambientais e os Direitos Difusos. Essas cinco cartas dos Direitos se constituem hoje, no norte ético da humanidade. Isso não o tínhamos antes. Então, todo o valor dos Direitos Humanos hoje é porque temos um norte que nos indica para onde caminar, porque temos um projeto de humanidade. Então, pongamos o caso da escola que você disse. Não é possível para uma sociedade mudar de comportamento facilmente se não logra atender a seguinte pergunta. Onde se formam os valores? Onde se formam os comportamentos? Os valores e comportamentos se formam nos espaços de socialização, ou seja, onde há interacciones de rotina cotidiana. Que são a casa, onde aprendemos os direitos, os valores de vínculo, que são fundamentais. Em a calle, onde aprendemos a valorar aos estranhos e aprendemos a manejar as primeiras redes sociais. Em as organizações de barro, na parroquia, no club de amigos, no club de música, onde aprendemos a conformar os primeiros bienes colectivos básicos, adquirimos como se conformam. Um dos problemas é que temos destruído o barro e essa possibilidade está diminuindo muito. Em a escola, onde aprendemos os valores do conhecimento e os valores da asociatividade do saber. Em o trabalho, onde aprendemos os valores da creação de riqueza. Em as organizações intermedias, os clubes, as asociaciones, onde aprendemos o valor de como convertir o macro em micro e o micro em macro. Em os medios de comunicación, onde aprendemos o valor dos símbolos, os sentidos, os significados. Onde nos vemos nós mesmos. Em as iglesias, onde aprendemos os valores do transcendente. E nos partidos, onde aprendemos os valores de crear convergencia de interesses. Quando todos os espacios de socialização querem o mesmo projeto, as articuladas e atender os mesmos valores. O problema que temos agora é que o projeto ético da escola não coincide com o da casa. Então, ao menino ensina na escola que todos somos iguales e na casa ele diz, filho, você não se pode juntar com esse jovem que é negro ou não se pode juntar com esse porque é pobre. Os meios de comunicación dizem umas coisas e a iglesia dizem outras. Então, para os jovens e os meninos é muito difícil decodificar isto. E aí um grande articulador, indudablemente, seria a comunicación. E desde esse ponto de vista, a comunicación se está convirtendo casi na primeira fuente de articulación real dos diferentes espacios de socialização. Mas, ao parecer, a comunicación não ha entendido isso. E quiere hacer moralismo en la casa, moralismo en la calle. Em vez de entender e decir caminemos todos. En su casa, en su trabajo, en su arte, en su música, en función de un mismo proyecto. E es como construímos dignidad humana con todo lo que hacemos. Es así como se vuelve reales los derechos humanos cotidianamente. Agora, talvez, um elemento complementar a isso que você fala, Bernardo. Que, ao meu ver, é o cimento que é capaz de unir essas diferentes unidades que você apresentou. A escola, o partido político, a igreja, o lar, a rua, o clube, o centro comunitário. O cimento que une tudo isso, a meu ver, é trazer-se um novo elemento para dentro do paradigma de humanidade. Que é o elemento do serviço. Eu acho que nós esquecemos muito que nós existimos para mantermos-nos uns aos outros vivos e felizes. Na verdade, o cuidado só existe quando existe a alteridade, quando existe o outro. Claro. Se o outro não existe, não há o cuidado. Eu não posso cuidar de mim mesmo somente, que talvez seja um primeiro passo. Até pode. Mas eu preciso do próximo passo, que é trazer a alteridade, trazer o outro para dentro da equação. Tem o reconhecimento, tem toda uma questão social. Então, quando eu falo em serviço, e eu comentava isso com a Iracema antes de a gente começar aqui, esquentando os motores lá embaixo. O serviço é algo que, na nossa cultura latina, é muito mal visto. Porque lembra um pouco da nossa tradição escravocrata de que servir é uma coisa de subalternos servindo os seus senhores. Mas, na verdade, o corpo humano, por exemplo, nos traz um modelo de serviço muito interessante. Cada órgão se encontra a serviço dos demais órgãos e jamais se coloca hierarquicamente superior ao outro, mas vê o elemento de servir ao bem-estar do todo como elemento da garantia da não falência do corpo como um todo. Então, por exemplo, um elemento que os direitos humanos trazem, e nessa caminhada que Bernardo destaca para a gente, aparece muito fortemente, é um novo paradigma também dos direitos humanos que pode ser e deve ser trabalhado por todos nós, incorporado por todos nós, que é a ideia do que eu poderia chamar da guardiania coletiva da humanidade. Eu existo como uma célula que me preocupo com o bem-estar do todo e o todo se preocupa com o meu bem-estar. Então, no momento em que eu vejo o outro como elemento essencial para a minha própria existência, e aqui eu diria, para quem está nos assistindo, seria a primeira coisa que eu tomaria nota. Como é que eu estou agindo como uma célula da humanidade preocupado com o bem-estar do todo? E como é que eu me abro para que o todo possa cuidar de mim também? E para que, então, essa ideia do cuidado tenha uma garantia de concretude? Eu acredito que o serviço é aquilo que faz dar esse cimento, que dá essa construção mais forte. Então, se eu volto, por exemplo, à escola, e a escola se torna um centro de capacitação para o serviço, eu tenho nas crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade a ideia de que elas podem trabalhar pelo bem-estar do outro, que elas podem trabalhar para fazer com que o outro se sinta completo, pleno. Eu posso ter, por exemplo, os adolescentes trabalhando essa ideia do serviço a partir da própria escola. Quando a escola incorporar a ideia de serviço como elemento da capacitação, o elemento da construção de cidadania entre cada um, onde cada um se sinta como capaz de melhorar o seu entorno, é essa melhora do entorno que leva às transformações que nós estamos buscando. Se eu não trouxer um elemento de proatividade para dentro da nossa discussão, eu temo que ela se torne muito asfixiante, muito ensimesmada. Ela se volta para o seu próprio umbigo. Eu preciso trazer essa perspectiva do ir para fora. Eu preciso trazer a perspectiva do buscar o outro e fazer com que o outro se sinta como parte de mim. Então, por exemplo, eu posso ter jovens de 10, 11, 12 anos de idade, adolescentes, indo para casa-abrigos onde eu tenha meninas que sofreram violência sexual, por exemplo, e estão grávidas e tiveram que ser separadas da família, porque o pai da criança é o próprio pai da menina. E eu tenho crianças, adolescentes de 11, 12, 13 anos de idade, indo dar conforto e apoio a essas meninas de 15, 16, 17, 18 anos. Isso era impensável, enquanto eu pensasse que o adolescente não era capaz de fazer isso. O que crianças podem fazer também? Então, podemos desenvolver muito essa ideia de que o paradigma do cuidado, tão bem elaborado por Bernardo Toro, por Leonardo Boff, que vem trazendo essa ideia fortemente, como ele dialoga com as crianças e adolescentes. De repente, eu acho que essa noite eu quero me dedicar mais a esse tema, porque, de repente, muitas pessoas que estão nos assistindo podem achar que essa conversa é só para eles. Eu acho que dá para chamar os adolescentes em casa, os jovens, e falar, turma, vem cá assistir uma coisa que está falando para vocês também. Qual é o papel de vocês, Nilson? Eu concordo com a posição de idade e o plantearia desta maneira. Um dos problemas que temos que mirar é voltar a recuperar as organizações de barro. porque é através dessas organizações de barro, dos padres, que permite aos jovens e aos jovens desenvolver serviços que adquirem relevância e valorização na comunidade. É muito importante isto. O serviço para ser efetivo socialmente necessita de organização. O que Irad está contando funciona porque há um adulto que está animando, está generando organização para que o jovem possa ter êxito e ter impacto, se o que quer de essa maneira. Então, às vezes me perguntam para lograr o cuidado como um efeito social, que é o primeiro que tem que fazer. E sempre respondo organização, saber organizar-se. E, sobre todo, com jovens e filhos, uma coisa. Os jovens, qualquer projeto de filhos e filhos que um pode dizer que é relevante, que é produtivo, que é exitoso, se queremos usar essa palavra. Sempre detrás há adultos comprometidos com generar esses valores organizadamente. Isso por uma parte. A outra parte que também os jovens e os jovens são determinantes são na criação dos vínculos. Acho que todos estamos de acordo com que a família é uma célula fundamental da sociedade. Por exemplo, nossos países têm poucas políticas para apoiar as famílias em seu dia de transcurso. Por exemplo, aceitar que um padre de família não pode chegar todas as tardes a tempo para jogar com seus filhos é um atentado contra a creação dos vínculos emocionais dos filhos e da família. Os vínculos requerem tempo para reir juntos, tempo para chorar juntos, tempo para trabalhar juntos, tempo para discutir pontos de vista juntos, tempo para viajar juntos. e esse espaço de criação dos vínculos é o que torna os jovens compasivos. Porque para poder desenvolver o trabalho de serviço livre ao outro, precisa desenvolver o sentimento da compasão. E a compasão que significa fundamentalmente a capacidade de tratar de evitar ou disminuir o dolor em outro, ou o dolor em um mesmo, evitar o dolor ou disminuir o dolor humano. Isso se aprende através do cuidado do vínculo inicialmente. Depois os filhos têm que aprender a ser amigos e aprender a buscar relações emocionais estáveis. Isso tem que ensinar e aprender. Neste momento o urbanismo está dificultando que nossos jovens aprendam a ser amigos. Eu insisto muito neste exemplo, que é um pouco das investigações aqui em Colombia, sobre todo em Bogotá. Em Bogotá, raiz de uma grande sequência de suicidios de jovens entre 9 e 14 anos, houve muita investigação, não somente da vida dos jovens que se suicidaram, mas de muitos jovens que tentaram suicidarem. Qual era o factor comum que tinham todos? O factor que tinham todos era a escasez de vínculos emocionais. Os que tentaram suicidarem e não se suicidaram porque, pelo menos, tinham um vínculo que não queriam romper, que sentiam dolor de romperlo, que o manteniam na vida. Quando o menino logra fazer vínculos emocionales sanos, esse menino não entra em depresão, esse jovem dificilmente cai na depresão. Se não cai na depresão, dificilmente vai caer na adicção, o licor, as drogas ou o que seja, ou o delito. E se não cai na drogas e na depresão, dificilmente vai ser agresivo ou vai tratar de fazerse daño ele mesmo, de suicidarse. Então, um ponto fundamental em nosso trabalho colectivo, seja desde o ponto de vista da comunicação, da educação, do arte, do que seja, é que temos que recuperar o valor significativo que tem a família na creação dos vínculos emocionais, que são fundamentais depois para ser parejas estáveis e poder fazer círculos de amigos, que são os que vão sustentar a emocionalidade, a profissionalidade e a sociabilidade das pessoas. Isso não é um problema difícil, no fundo não custa muito dinheiro, mas as famílias até agora estamos reunindo a investigação que nos permite ver os caminhos com claridade. Hoje sabemos que formar os vínculos é que o papá e a mamã e os filhos e os tíos e os irmãos tenham tempo de jogar, de chorar, de estudar juntos, de discutir, de viajar, de estar juntos, e isso é o que faz a sanidade espiritual e mental das pessoas. Eu pego a partir disso que você falou agora, Bernardo, sobre a sanidade mental e espiritual. Você tinha feito uma menção mais cedo sobre essa questão da dimensão espiritual e eu sinto que o que traz também uma ideia de projeto de humanidade, bem-sucedido, é quando nós temos a capacidade de nos entendermos melhor, quem nós somos. Porque se eu me perco simplesmente no emaranhado de questões do cotidiano, que é estudar, trabalhar, constituir família, lutar pela sobrevivência, deixar um legado mínimo da minha existência e desaparecer e o sistema volta de novo. E eu não tenho uma perspectiva do que significa o meu papel enquanto ser humano. Então, essa dimensão transcendental, e que eu quero colocar na dimensão do transcendente, do espiritual, independentemente de qualquer vinculação religiosa, eu estou falando muito mais da nossa dimensão que nos diferencia do resto de tudo aquilo que existe. Por nós sermos classificados como homo sapiens, o homem que sabe que sabe, o fato de eu ter consciência de mim mesmo e refletir sobre essa consciência, eu acho que me leva a uma dimensão que tem que ser trabalhada também, resgatada em todo esse processo educativo, que é a da visão da nobreza essencial do ser humano. O ser humano é detentor de uma nobreza essencial, e eu me explico o que significa essa nobreza. Ou seja, um caráter distintivo que nos leva à possibilidade do crescimento ou da autodestruição. nenhum outro ser vivente nesse planeta, não vou me referir ao universo, outros seres viventes em outros planetas, tem lá os seus desafios, mas, nesse planeta, nenhum ser vivente tem essa capacidade de impulsionar para frente ou de regredir totalmente. Esse impulsionar é que eu chamo do que seria essa nobreza essencial do ser humano. O resgate dessa nobreza essencial, que me leva a perceber o outro como detentor de um legado, como detentor de um potencial, como detentor de um lastro que lhe dá a possibilidade da transformação, isso, para mim, é o outro elemento, o outro tiquezinho que eu tenho que dar na minha lista. O primeiro que eu estava dizendo era o que eu tenho feito durante o meu dia a dia que me permita dizer que eu, como uma célula, sou capaz de proteger as outras células e como é que eu me abro para essa proteção a partir do outro. O segundo elemento no meu checklist para eu verificar é o quanto eu escuto o outro, o quanto eu estou aberto a perceber a nobreza essencial do outro. O que significa eu verificar no outro uma potencialidade desse seu caráter humano que é a chave, que é, digamos, o motor essencial para essa transformação. Porque se eu me fecho de novo, se eu não percebo, se eu não ouço, se eu não vejo, eu não consigo realizar absolutamente nada. De novo, trazendo para a nossa discussão de hoje do cuidado, do paradigma do cuidado, se eu não me abro a perceber o outro e perceber o outro como sendo esse detentor dessa nobreza essencial, eu não consigo dar o próximo passo. Mas será que eu estou em outro planeta de vocês dois? Ou a minha percepção é completamente pessimista nesse sentido? Porque me parece que as pessoas estão com muita dificuldade de olhar para si próprio. Olhar para si próprio já é um processo muito difícil, quanto mais para os outros. a sensação que eu tenho é que as pessoas estão descoladas delas mesmas. Elas não estão bem consigo próprio. E com muita dificuldade de conviver consigo próprio. Seus lados, luz e sombra, as pessoas têm tido, a minha percepção é que elas têm muita dificuldade de equacionar a sua própria equação, quanto mais a dos outros. Você conseguir se aproximar socialmente e conviver. e a outra questão que talvez venha a cabeça ouvindo vocês dois é que, bom, se a gente é um indivíduo que está em vários espaços sociais, como vocês relataram, a sensação que eu tenho também é que muitos desses espaços estão colapsando. Eu não vou querer falar da escola, mas a escola, de alguma maneira, está colapsando. A família está colapsando. As associações de bairro estão colapsando. Puxa, eu tenho dificuldade de, eu tenho facilidade de entender aquilo que vocês trazem, mas dificuldade de entender como isso vai se colar num mundo aonde essas peças estão colapsando. Quem me salva? Os dois te salvarão. Com algum respeito. é um livro de a civilização empática. Isso parece um pouco acadêmico, mas tem que fazer para poder falar. Ele diz, as sociedades orais são míticas, as que não conheciam a escritura. As sociedades que conheciam a escritura são teológicas, se explicam tudo teológicamente. as sociedades que começaram a escrever e a desenvolver, digamos, a imprenta, são ideológicas. Todos os manifiestos, etc. Dizem, e agora estamos entrando nas sociedades eléctricas e electrónicas, sobretudo as eléctricas, são psicológicas. A característica do que está sucedendo agora é o descobrimento de si mesmo, do sujeito. Aí me chama muito a atenção uma nota que trae Ritkin na história da evolução do pensamento que diz que a silla, a cadeira, como individual, a única cadeira que existia era a cadeira, a cadeira do rei. A cadeira personal começou a aparecer a principios de 1500, as cintas que conhecemos hoje. Porque essa é a aparição já de vocês, uma pessoa, ou seja, que é realmente o início da modernidade no siglo XVI, que é quando o sujeito por primeira vez diz eu posso ser o centro das coisas e começa a modernidade. Mas o sujeito psicológico, o sujeito que é capaz de verse a sí mesmo, que começa praticamente no siglo passado. Por isso, Jung, Freud, todos os grandes psicoanalistas, os grandes psicólogos, etc., são a aparición profissional de uma evolução que o ser humano ha logrado e é o sujeito psicológico. É evidente que todas essas instituições apenas estão entrando na concepção do sujeito psicológico. hoje a família, pelo menos em Colômbia, começa a ter um valor novo, que não é um valor porque o padre, a igreja o diz, todo mundo está descobrindo que na família é fundamental para poder ser sano emocionalmente. Então, eu acho que é que o sujeito psicológico vai redefinir e reconstituir todo o sistema institucional. A família está cambiando, mas não vai desaparecer. Ou seja, a família se está recomponendo, mas não pode desaparecer no princípio. E nessa recomposição a família vai encontrar o novo papel. Por exemplo, um padre se separa, se divorcia, a mamãe, o papá se volta e se casa, a mamãe volta e se casa. As relações, muitas vezes, os filhos do primeiro matrimônio terminam tendendo dois papás e dois mamãs sanamente, não em conflito. É um novo modelo de família recomposta. em lugares, por exemplo, onde há desplazamento ou migraciones muito altas, a família formam os filhos adolescentes, os pequenos e os abelos e conseguem fazer famílias recompostas. A lógica dos niños adoptados é que cada vez se lhe vê muito mais valor à adopção do que a que se lhe veía antes. Então, chegar a todas essas conclusões significa que já há um sujeito que se reconhece a si mesmo, que é capaz de mirar para dentro, que é capaz de entender o que é a autorregulación, o que é a autoestima e o que é o autoconcepto, a autovaloración. Esos conceptos, autorregulación, autoestima e autoconocimiento são conceptos muito, muito, muito novos na evolução. Têm 50, 60 anos. E cada vez mais estamos criando valor para poder ser sujetos que tenham compasão. porque uma coisa muito importante é que com a frase que começou Iradia, é a definição de espiritualidade. Que é ser espiritual? Ser capaz de buscar metas e objetivos que favorecen a dignidade de os outros. Esa é a definição prática. E não tem nada de especial. Todas as religiões e os pensamentos humanísticos têm a mesma definição. O ser humano sabe que não pode chegar a dimensões superiores se preocupa por o outro. Que o aceita temprano ou tarde é uma questão de educação ou de ambiente cultural. Mas, tarde ou temprano, todos terminamos entendendo que a solidariedade é o único capital importante que uma sociedade tem. Contra essa sua preocupação correta, Maurício, eu gosto muito de analogias, então vou trazer mais uma analogia. a humanidade até o século XIX, talvez, ela estivesse dentro do estado de normalidade que vinha durante séculos. Quer dizer, nenhuma grande transformação, nenhuma grande inovação, no pensamento, algumas coisas começam a partir do iluminismo, século XVII, XVIII. Eu tenho algumas perspectivas novas, mas, aparentemente, tudo se encontrava dentro da sua normalidade ou até normose, como o Pierre Weil caracterizou junto com o Roberto Crema. Uma situação de tudo igual... Uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade, nada muda. De repente, o mundo parece que começa nessa era da eletrônica, da eletricidade, levar uma chacoalhada como jamais levou. Essa chacoalhada me parece muito parecida com a questão do ovo de galinha quando ele é inseminado, quando ele é galado. O ovo é um alimento pleno, perfeito. Você tem lá proteínas, você tem carboidratos, gorduras, tem tudo lá dentro. Ele é um alimento excepcional. Mas, quando ele é inseminado, a partir dos quatro dias, aquilo se torna intragável. E a mudança que começa a acontecer dentro daquele ovo, que era o alimento perfeito, se torna impossível de ser aceito até que, aos 21 dias, de repente, aquilo... Nasce um ser. Racha e nasce um ser novo. O mundo está passando por isso. Eu acho que, no século XIX, século XX, o mundo foi inseminado por alguma coisa. eletricidade, eletrônica, a dimensão espiritual sofre uma transformação muito grande, mas algo impactou em mudanças profundas na humanidade. E aquilo que antes era um alimento perfeito, a família, a escola, a igreja, a comunidade, as estruturas sociais e políticas, todas elas começam a ruir. A pergunta que eu coloquei logo no início da nossa fala é se esse projeto está fadado à destruição? Não. Vai nascer um novo ser. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, se eu vou passar por um processo que me leva à destruição dessas estruturas e uma reconstrução delas, se eu tiver a visão de que esse projeto não termina, que ele continua, e aí o que me traz essa certeza é algo que eu acho que vem desse domínio da espiritualidade, desse domínio da percepção de algo superior que me move, então eu posso trabalhar esse projeto de uma outra forma. Você sabe que isso é uma fase de um processo maior. Fase de um processo maior. Vai nascer o pintinho. Vai. O novo ser vai nascer. Vai destruir tudo. As transformações vão acontecer. O que era bom não é mais bom. Aquilo que serve não serve. E aí é o que Bernardo está nos convidando a considerar. Eu acho que nós precisamos encontrar estratégias e táticas intermediárias entre esses dois processos. Do que era tranquilo, bom, certo, líquido e certo, imutável, e agora essa transformação que vem pela frente. Eu preciso sobreviver a esse processo. E para sobreviver a esse processo eu preciso me adaptar e readaptar certas coisas. Se eu ficar insistindo na inflexibilidade, eu vou quebrar. Eu não resisto. Agora, onde a economia joga nesse jogo? Ela é uma âncora de resistência desse processo, ou não? É o modelo econômico que o mundo vive hoje. Como é que a gente traz o modelo econômico para dentro dessa conversa? Porque me parece que é uma das grandes âncoras que seguram esse libertar de mudança, vamos dizer assim. A gente vê, é uma das coisas que está em colapso evidente, mas ainda em um nível de resistência muito grande. Não sei como vocês veem a história econômica um pouco dentro dessa questão. Porque nós estamos falando de pessoas hoje, mas existem modelos que o mundo usa para articular essas relações todas. E o modelo econômico é um modelo forte. A ver, Maurício. O que acontece é que não é possível analisá-lo assim. Eu o vejo desta maneira. O ser humano não tem só quatro problemas sobre o planeta. Em isso consumimos a existência. Sobreviver, convivir, produzir e dar sentido à vida. Tentar de não perecer, tratar de estar com os outros, convivir, tratar de produzir o que necessitamos porque o fato de ter consciência faz que a natureza não nos regale nada, o temos que produzir tudo. E responder a pergunta, que sentido tem estar aqui? Esas são as quatro perguntas fundamentais do ser humano. Todo conhecimento, prática, tradição, intuição, invento, que contribuíram a qualquer dessas quatro grandes demandas da natureza, do ser humano, são o que é útil para uma sociedade. Então, a economia, no caso de Colombia, a Colombia pode ter uma economia muito forte, e a tem, mas tem fortes problemas com a convivência e com a supervivência. Tem países que não têm guerra, que tratam de viver bem, mas não conseguem produzir, extremas pobrezas, territórios difíceis de cultivar, etc. Tem países que têm riqueza, convivência, productividade e perdem o sentido da vida. Então, a grande pergunta não é só da economia, é como, e aí é onde o cuidado começa a dizer, em que se refere a supervivência, temos que colocar um especial cuidado em segurança alimentar, em água e em saúde. Em que se refere a supervivência, em que se refere a convivência, temos que colocar um especial cuidado em educação, em formação política e em política, e em forma como nos ubicamos nos asentamentos humanos, temos que colocar especial cuidado em isso. Em produção, só o cuidado nos leva a duas coisas. Um, aprender a fazer transações, ganar, ganar, porque é a única forma de fazer economias sólidas. Mas, enquanto sigamos aceitando normalmente que é possível fazer um bom negócio onde outro perde, não é possível para nenhuma sociedade seguir adelante, e a crise econômica mundial está mostrando. Ou aprendemos a fazer transações todos, ganar, ganar, ou não vamos sair deste ciclo de crise. Então, aí, o critério não é a economia, mas o sistema de transações, ganar, ganar ou ganar, perder. O mesmo que a política, a questão da convivência. A medida que há mais población, mais urbanismo, mais transações, a política se torna um aspecto fundamental, basicamente orientado a criar convergencia de interesses, e buscar sistemas participativos de solução de conflitos. E na supervivência, o arte, a religião, tudo o que é a transcendência espiritual, religiosa, a comunicação e o respeito à memória da tradição é o que nos vai permitir, tudo isto, encontrar, ir construindo as formas para ver qual é essa nova forma de sobrevivir, de convivir, de produzir, de dar sentido à vida. Então, e tudo isso tem que estar orientado, no meu juicio, por um mesmo paradigma, o paradigma do cuidado, ou, se você quer, o paradigma da compasão, ou o paradigma do serviço, que para o caso contribuiriam da mesma maneira. Agora, a pergunta que você coloca, e eu até pergunto isso para você, Bernardo, mas, de certa forma, o modelo econômico impõe uma visão individualista tão forte em que, sim, o paradigma do sucesso, como você bem colocou, Bernardo, ganha uma dimensão hipertrofiada, quer dizer, tudo é o êxito pessoal, tudo é o sucesso, tudo é eu conseguir para mim. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente vê as questões do consumismo, a dimensão que o consumismo toma, ela é extremamente preocupante. eu tive a oportunidade agora de fazer uma sequência de viagens a Cuba e visitar um país que, a princípio, encontra-se isolado economicamente do resto do planeta, onde os bens e serviços e produtos, etc., que o mundo capitalista conhece, não chegam lá com facilidade. Chegam, mas não chegam com facilidade. E o que me preocupou era ver um país que começa como se fosse uma represa, que vem segurando e, de repente, essa represa vai rompendo e ela não consegue mais suportar a pressão do consumismo. E as opções que os jovens vêm fazendo em Cuba, por exemplo, eu acho que é um estudo muito interessante. Quer dizer, o que significa um país que busca um modelo próprio, não consegue resistir às influências que o mundo traz e que obrigam as pessoas a seguirem o padrão consumista enfurecido. Não vou nem dizer ensandecido, porque a falta de sanidade às vezes mantém o sujeito calmo, mas a fúria é uma coisa que vem e varre tudo. Agora, nós somos fruto desse modelo que alguma parcela da humanidade acha que foi um modelo vitorioso. Quer dizer, o socialismo não resistiu, o comunismo não resistiu, esses modelos tiveram lá seus problemas, mas o modelo vitorioso foi o modelo capitalista. Mas esse modelo não é autossustentável de forma alguma. Ele é individualista. Ele é individualista, ele exige um padrão que de repente me preocupa ver que, por exemplo, o modelo econômico que nós seguimos aqui no Brasil, que está levando a uma nova classe média, que está levando a um crescimento econômico, que está levando a tirar pessoas da linha de pobreza etc., mas é baseado no aumento da base de consumo. Ou você consome e o país cresce, ou você não consome e o país vai à banca rota e você vai ser culpado de não ter alcançado isso. Então, o modelo que o Brasil vem seguindo na última década, década e meia, que é o aumento enfurecido do consumo e que está levando a gente a uma posição absolutamente individualista e da busca do modelo da competição e do modelo do sucesso, que é o que nós estamos criticando. Então, concordo plenamente contigo, Bernardo, a complexidade é muito grande, mas eu me pergunto se não há um elemento impulsor muito forte que tivesse que ser mais fortemente questionado, como o Maurício está trazendo, a própria base da concepção econômica das nossas realidades. E que, dou a dica aqui para você, Bernardo, para trazer um pouco do que nós dois juntos vimos na Rio mais 20, podemos trabalhar juntos, que era pensar uma nova economia. O que significa essa nova economia baseada no paradigma do cuidado? A ver, uma coisa é a necessidade de fazê-lo e outra é ver se as condições para que isso ocorra se estão dando. Eu tenho bastante fé neste momento nas relações globales. A ver, miremos coisas difíceis. Uno, o acordo do espaço aéreo. Parecia imposível fazer um só protocolo para que qualquer avião de qualquer país pudesse passar. se encontraram os mecanismos. Os correos. As normas de comunicação. Se não tivesse um acordo mundial de comunicação esta conversa seria impossível. Totalmente. As leis do mar, o código marino de aguas internacionales. em este momento, é possível fazer qualquer transação em qualquer moneda, em qualquer país, as normas financeiras de transações que onde se arriesgue a lo que a gente valora que é que a moneda, como dizia, como dizia uma propaganda aqui em Colombia, um spot de publicidade. Como me garantizam a mim que a minha plata não se perde no ciberespasio? Esa pergunta parece de humor, mas é real. Uma transação se pode perder em ciberespasio. E a quem lhe cobra? Então, acho que a crise econômica da Europa e dos Estados Unidos, claro, depende muito como a conduzcan, mas é a primeira leção masiva de que os modelos econômicos vigentes têm fortes buracos, fortes contradicções. a grande discussão da banca europeia ao tratar de aceitar um só banco e tratar de chegar a uma Europa federal com uma só moneda, mas com um só banco, um só parlamento, etc. É um passo super complexo e modelo para o mundo de que se todos não nos ponemos de acordo, o bem-estar se vai de as mãos. Estados Unidos tem uma lógica distinta porque é uma só potência em si mesma. como se vai relacionar com a Europa com esse problema, mas eu quero centrar-me bastante na Europa porque a Europa está discutindo já os problemas para fazer uma economia realmente que seja capaz de cuidar sua própria gente, não simplesmente de ganhar. Os europeus neste momento estão buscando como fazer uma economia que permita manter seu bem-estar e sua lógica de bem-estar que eles mesmos construíram. e cada um em si lhe duele um rato e tudo, mas nenhum se saiu do jogo. Todos, neste momento, estão buscando como aportar-lhe ao jogo, a este jogo de um equilíbrio econômico. E acho que os europeus, que já o fizeram uma vez depois da guerra, estão criando as condições macro para poder aprender as reglas de uma economia mais sana e mais cuidadosa. um pouco antes da gente começar esse webcast, eu conversei com o Sérgio Souto. O Sérgio é um organizador de um evento que é um TEDx em Belo Horizonte, chama Cidade Jardim. O Sérgio vem todos os nossos eventos aqui de webcast. Sim. E ele tem uma percepção incrível, porque nós gravamos isso sempre antes de começar uma nossa conversa. Mas é impressionante como ele tem uma percepção tão aguçada. ele trouxe algumas coisas. Eu vou tocar um pedaço dessa gravação porque eu queria que vocês ouvissem esse pedaço. Deixa eu colocar aqui. Vou ver se eu consigo colocar o Sérgio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar o Sérgio e vou disparar a gravação aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Espera lá. Fala aí, Sérgio. Mas aí tem a ver com o cuidado do outro, com o cuidado do próximo. Essa plataforma online que é chamada Cura, eu não sei se a pronúncia é certa, mas o nome é cura. É uma rede que você pode cadastrar uma pessoa da sua família que precisa de cuidado e você coloca pessoas da comunidade, vizinhos, amigos, parentes, mas que não estejam muito próximos para poder criar uma agenda de cuidados. Então, se você tem uma avó que precisa ir ao médico toda terça-feira, você coloca isso num calendário e quem ali da comunidade, do entorno dela tem a disponibilidade de ajudar, ela vai lá, marca, eu posso fazer isso, eu posso levá-la ao médico, eu posso levá-la ao mercadinho, eu posso fazer alguma coisa. Então, achei isso muito legal. porque coloca as pessoas em contato umas para as outras de uma forma gratuita sem ninguém ganhar nada com isso. Ganhar assim, financeiramente falando. Achei isso muito interessante. Que legal, cara. Esse aqui, curahq, C-U-R-A-H-Q.com. Cara, que proposta interessante. É a comunidade ajudando a comunidade. É uma rede social que se propõe a fazer realmente o bem. e não só deixar as pessoas ali comentando e não agir. Achei isso muito interessante. Tudo a ver com o tema de hoje, cara. Muito bacana, viu? Muito bacana. Bom, hoje eu honrei, então, o nosso compromisso. Para vocês aí na Colômbia, Bernardo, o curah pode dar um outro significado, né? O nosso padre. Obrigado a você. São maneiro de volta. Mas achei super interessante essa ideia de você juntar as pessoas e elas estarem... Não é? Cuidando uma da outra. Vou colocar aqui. Vou colocar. Vou colocar de novo aqui, Bernardo. Espera aí. O Sérgio trouxe duas coisas interessantes. Eu toquei uma só. Chama CuraHQ. Aqui, ó. Cura, C-U-R-A-H-Q.com. E ele trouxe isso. Eu achei uma sensibilidade incrível do Sérgio, porque vocês estão falando aqui de uma reorganização dessas... Desses espaços, desses pedaços da sociedade, né? Dessa... Do olhar ao próximo, né? E uma visão completamente diferente. E você comentou... Você começou o programa dizendo que a gente nunca teve tantos recursos, tantas formas de inovar, né? E vocês vão falando... Lógico que eu estou trazendo uma visão mais pessimista aqui, talvez. O pessoal do chat está até me criticando aqui. Você não está botando o pessoal do chat para falar... Eu estou, de alguma forma... Uma censura... Não, eles têm algumas questões que eu trago já, já. Mas, na hora que eu vi essa história do Sérgio, assim, isso me trouxe... Assim, isso é um exemplo típico, né? Isso aí. Um exemplo típico de como a sociedade se reorganiza e pode gerar maravilhas quase impossíveis como essas que você acabou de mencionar, né, Bernardo? Organização do espaço aéreo, marítimo e etc. Eu acho, por exemplo, que essa história desse site, né, se assemelha muito a essa experiência que eu relatei aqui, que parecia só um exemplo, mas não era um exemplo, é um exemplo concreto. Eu vi isso acontecendo na Grande Porto Alegre, né, especificamente na cidade de Canoas, né, onde adolescentes de 12, 13 anos de idade, né, através de um processo de envolvimento, né? O Bernardo certíssimo colocou, né, pessoas um pouco mais adultas, jovens na faixa dos seus 20, 20 e poucos anos, se tornam os animadores, os monitores desses adolescentes, né? Trabalham todo um processo de fazer com que esses adolescentes percebam o seu papel no mundo e na sociedade. E as perguntas que você levantou, Bernardo, por que que eu existo? Qual a razão, meu papel nesse mundo? Essas questões, quando trazidas para esses adolescentes, levaram eles, por exemplo, a estarem trabalhando com casas-abrigo. E eu vi isso, Maurício, uma menina de 13 anos de idade, pegando ônibus, descendo do ônibus, indo numa casa-abrigo, dando não consolo, mas dando sentido de vida para uma menina de 18 anos, de 17 para 18 anos, né? Um pouco antes dos 18, estava grávida, numa situação de violência e tal. E essa menina de 13 anos se tornando a referência das meninas de 17 anos. Dizer que a menina de 13 anos, por ser adolescente, não tem nada que contribuir para a melhoria da sociedade no entorno dela, é um engano enorme. Quer dizer, essa energia dessa menina está lá disponível. Agora, imagina, eu estava pensando aqui agora, imagina o cura, hq.com, né? CuraHq.com. O cura colocado como um processo de trazer as pessoas próximas umas das outras, né? E rompendo, de repente, eu vou propor colocar o cura no condomínio onde eu moro em Brasília, que são 320 apartamentos que as pessoas não se conhecem. Claro. E poderiam se ajudar. E eu não sei o que elas podem precisar umas das outras, né? Poderiam se ajudar. Como é que eu pego o cuidado? Eu estou aqui, de repente, falando sobre um monte de coisa, né? Fiz uma tentativa de juntar, eu mesmo, não quero ser nem síndico daquela história, não. Mas eu fiz uma tentativa de juntar as pessoas, não deu certo, no sentido mais amplo, né? Porque eu esperava que de 320, 10% aparecessem, 1% aparece, né? Mas como é que você faz, de repente, um condomínio pensar em conjunto, né? Achei excelente essa ideia. Eu acho que a gente está falando de alguns elementos de cuidado e coisas práticas que podem nos aproximar umas das outras e fazermos entendermos quem somos nós. Qual é... Eu só entendo quem é você quando entendo as suas necessidades. A Bernardo falou quando entendo a tua dor, né? Quando a tua dor passa a ser a minha dor. Quando eu, essa célula, entendo qual é o desafio de você. Outra célula. Super legal. Fantástico. As pessoas aqui no chat, elas estão, desde o começo do programa, perguntando como é que elas podem entrar em contato mais de perto com algumas dessas questões que vocês colocaram, teorias e... Bom, o mais óbvio aqui de cara, que eu nem vou passar para eles dizer, é através das apresentações desses senhores aqui no TED, tá certo? Eles tiveram em pelo menos dois, acho, TEDx cada um. E é só você entrar no canal do TED e procurar pelo nome deles, você vai enxergar nas apresentações. Está aqui a do Bernardo, no TEDx Amazônia. Você teve em mais um TEDx, né Bernardo? Sim, TEDx de Pura Vida de Costa Rica. Perfeito. É só vocês procurarem. E também, se entra Bernardo Toro em... ou José Bernardo Toro em internet, entre comillas, saem todas as conferências, documentos, todos saem aí. Em desordem, porque eu não tenho bloco nem nada disso. Eu não pongo nada na internet, não sei quem o põe. Todos põem. O que você fala, todo mundo põe. Todo mundo quer compartilhar. Tem bastante coisa sua. Eu pesquisei aqui. É. Então, formalmente, as apresentações deles estão no site. O do Irade também está, TEDx Laçador. E você esteve em Goiânia? Goiânia. Você esteve em Goiânia? Esteve em Goiânia também. E aí, outro dia, eu fiz essa brincadeira de colocar o meu nome no YouTube e descobri que tem... Um monte, né? Gravações deu, fazendo uma manifestação de rua com o megafone na mão. Eu não imaginava que eu estivesse assim, tão bem catalogado, mas... Estava lá eu de megafone, na praia de Copacabana, fazendo... Esse é o meu nome, com o nome Bernardo Toro, de um psicólogo espanhol, não? É muito fácil saber qual é o colombiano e qual é o espanhol. Vocês são perigosíssimos. Olha, eu estou super feliz de poder ter mediado essa... Eu vou chamar isso de início de conversa, porque eu acho que é um início de conversa. Eu vou provocar vocês para que vocês voltem para a gente dar sequência nessa conversa. Eu volto com o maior prazer, uma alegria, tá? Achei ótimo essa ideia de a gente poder ter um bate-papo descontraído sem agenda, nem perguntas prévias, nem preparações, nem nada. Muito bom, viu? Adorei, adorei mesmo. E que foge ao padrão TEDx, que é você tem 18 minutos, 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos... O cronômetro aqui rola sem problema. É exatamente para compensar um pouco o estresse que nós demos em vocês e causamos em vocês, viu? Eu queria agradecer imensamente. Bernardo, também é você. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu vou ler um consejo para o Brasil. E é que se lê no livro de Leonardo Bo, Saber cuidar. Saber cuidar. E base a esse texto, generar inovações em casa, na escola, no barrio, na política. É o Saber cuidar, que foi escrito na final de 1989, é, digamos, é o livro inicial de toda a discussão de cuidado na América Latina. Eu realmente sou um discípulo de esse trabalho. Esse trabalho a mim me aberto muitas formas de pensamento. E eu faço essa recomendação aos brasileiros, primeiro porque o podem ler em português, e porque o livro tem muitas hipótesis e caminhos para começar a desenvolver e fazer creações como a da cura. Eu acho que os jovens têm muita imaginação para gerar formas de poner a sociedade a conversar. Não se trata de fazer redes, se trata de criar mecanismos e medios para que as redes conversam. Por exemplo, o que dizia Iradi, tem 300 apartamentos, mas não encontrou uma forma de como conversar. é aí onde os éxitos da comunicação hoje são sistemas que podem articular conversações e encontros. Facebook, Twitter, Onkel, todos têm essa mesma característica. As redes precedem a tecnologia. As redes já existem. O que não há são mecanismos para que conversam e se encontrem. E esse é o grande desafio que temos neste momento. Muito obrigado, Bernardo. Bem, boa noite. Obrigado, graças. Bernardo, foi uma alegria estar com você de novo aqui. Um abraço, querido. Até a próxima. Tchau, Iradi. Tchau, querido. Olha, gente, muito bacana ter mediado esse bate-papo aqui. Eu espero que vocês tenham desfrutado. Estão aí as dicas. Assistam os TED Talks desses dois caras aqui, porque, de fato, eles são tocantes e vão causar em vocês, eu acho que tem causado em muita gente, uma reflexão bárbara para alimentar essa discussão. A gente se vê semana que vem. A Irassema me pediu para anunciar qual é o TEDxTalk desta semana. E ele está aqui, do Jorge Mello. Está aqui, do TEDxPelourinho 2011, o Jorge Mello. A gente deve estar divulgando isso na página do TEDx em Brasil durante essa semana. E, bom, a gente se vê semana que vem, pessoal. Muito obrigado e até lá. Até a próxima. Da, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.